Presidentes, senhores vereadores, gostaria de saudar a todos que nos veem pelas redes sociais, saudar a imprensa que a pessoa do professor Tim, que hoje a gente faz essa saudação também como uma luta, um lutador, um participante, um arquivista do Direito Humanos no município e, através desses anos, tem procurado, dentro desse espaço de pouca estrutura, ser defensor real dos Direitos Humanos, juntamente como foi citado aqui com Ayr Silião e alguns outros que, durante esses anos, estiveram à frente desse movimento. Eu queria, primeiro, sei que, em nome da população do Distrito Major Simples, agradecer à Prefeita, ao secretário de Lei, que deram um apoio muito bom durante o período dos festejos da Padroeira, que se encerrou na última de sete-feira, que o secretário de Lei fez um trabalho muito bom e bonito na praça daquele distrito, uma iluminação muito boa, a população ficou muito satisfeita e eu faço esse agradecimento, então, da população. Mas é só me interar e me juntar aos companheiros vereadores nesse momento importante. Nós vamos viver durante esse final de semana, são muitas as ações da administração, dos nossos deputados, principalmente do deputado Junho Humano, que têm conseguido recursos que vão mudar muito o perfil. Quando a gente vê a anunciação aqui de tantas obras, eu não anuncia por convite do Ordem do Serviço, no caso dos asfaltos, que será de grande importância, como já foi dito aqui por alguns companheiros vereadores da Lagoa de São Pedro, como também da Nova Betânia. Havana anunciou que já estão sendo feito praças e calçamentos na localidade do Lagoa, e isso tem sido realmente uma constância muito grande no alcance dessas obras e que vão mudar sem nenhum nenhum para melhor a infraestrutura do município de Nova Acústica. Então, é importante a participação dos que possam estar presentes e realmente é um momento de viver esse momento tão positivo no desenvolvimento do município de Nova Acústica. Então, no mais, é desejar um feliz final de semana a todos os papais dos santos.